Ah, não faz rap, não faz sol, assim, vamos ver como Afonso está lá na casa, aquele que é na espera. Estamos sempre dentro da mesma música, ok? Nós estamos ali, nós que vamos lá à frente. De Independência 85, um punha pés na terra, você foi perso, lugar com um passo, um terço. Dinha vida, sobretudo, dinha meninessa, recepiz para colegas com o que eu consegui, concretiza seus sonhos na caminha falsi, injustamente morte leva em irmão mano cá, num acidente confuso com o diabo manobra, na minha memória bonita fica, tô com dita, muro em cana, diz que se acredita, ita, faz-se pena se lembrar de boi, me simbação com o diabo, é só o dita no paradaí, lugar de anjo sempre foi seu, lugar de homem honesto sempre foi perto de Deus, vou castar ali, manta-sinti-buo presença, na minha mente sempre vou consigo manifestar, dan caneta com papel, dan caneta com papel, dan caneta com papel, para expressar o meu sentimento, deixando imortalizar o meu pensamento com atitude, dan caneta com papel, 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 dan caneta com papel. Agora, vamos sim, olha só a caminhação com a mateta, e toропa, de givenc corazón, e canicana,